com na Dust 2 a Liquid Vend, Steel2K Green Elijão da massa na Fly, o Judeu Zoador e ele Professor Giraffalen Brasil as apostas da tela, mas ainda continuam valendo até o quinto round, já vem aí o Bumbla, já vai o Bumbla, Elijão mata um, dois, três, o cameraman nem tá pensando em botar nele, cai agora Agora o Elijão e o Fallen, entradinha a meio, enfilera 1, 2, 3, 4, 5 mortos de que não vai ser B, está passando pelo fundo, Fallen, leva o Perfecto que tinha matado o Grimm, na Fly, leva o Lelec, a vantagem é do time da Liquid, vem arma aí para a base, vem a passada, tem Smoke, não tem Smoke. Olha o Steel e leva o bote, 4x2, hum, os dois abrem junto, já sabe a Info que está na rampa, os dois, já tem a Info que está na rampa, o Bumbla consegue a kill, é só o Fallen, meu amigo, o Bumbla e o Simple acabaram com o round. Fala galera, acessa a kill fast novamente, apoiando e fortalecendo o canal, e agora novamente consegui um novo cupom com eles, para vocês de 1 dólar, totalmente de graça, então, corre no link da descrição, e utiliza o cupom ALEARTS no site, e pegue suas skins que você profitar, fechou? Quinto round de jogo, foi a Gambit, né? Foi a Gambit, foi a Gambit, guardou no 5v4. Olha, o Nafe consegue a kill para cima do Bumbla, o Stewie deu uma pinada, mas o NaFly já leva os 3, 4 kills para o NaFly, que beleza, perdeu pouca arma, tá bom, vindo, é fundo e baranda, beleza, o Grimm, ó, ó, beleza Fallen, ai, beleza Elige, calma, calma 12 segundos, ele tem que vir, ele tem que implantar, ele tem que ir para cima, meu Deus, não podia ter tomado essa kill, ele tirou 88, o NaFly é clutzeiro, mas é o Sim, pô, vai brigar pelo HS, vai brigar pelo HS, ó, toma Marreco, não, pega, boa, Nossa Senhora, velho, ó, tá aí, velho, let's go, né? De uma maneira diferente, talvez, do que ele tava esperando, já leva o segundo, ele quer mais, ele quer mais, e aí a vantagem é dele, ele pode abrir, que a vantagem é dele, não, cara, nossa, aí deu tudo errado, hein, não, cara, aí deu tudo errado, O Fallen, ele ia matar, muita mira desses dois, o Sim, pô, tá de AW, tem que tomar cuidado, vem a Molotov, errou o tiro, o Electronic mata, tá brigando ali, ó, pelo duelo da cabeça, aí não vai ter como ele passar. E aí, olha, você tá Himself P �ido, ó, o Sim, pô, vai breaks pra mim, ó, pra Marsa,步és, e aí não vai me colocar seu, não vai tomar pra mim, ó. E aí, você também vai dar isso, só te dar, você não vai parar. Caramba, você mandou você para 2 bilhões para você, aci, é pra mim, ó, tudo bem, graças aonde eu escolhe seu, há mulheres, para mulher, cinco, vá, quatro, quando a brincadeira vai,看看 lá, entre todas as vezes, horas, Peanut vamos lá, pê pro U S, toma um pouquinho de dano que é outra, terceira dele, hein terceira dele, hoje a gente viu um Ace de Eagle do Zayu nesse mesmo lugar, velho receba, né, receba ó, ó, falem ó, pra pegar a info aí, acabou na última bala praticamente, 2x2, vira 2x1 é só o Grimm, o Grimm que não tá bem na partida, um barra chete eles trazem o round com todo respeito, né aquele seu amigo que compra a W quando não é pra comprar, e ele não quer só comprar a W, ele quer arrastar né, velho, ele quer ir lá quer mirar meio, quer tentar pescar a W do outro time ele não quer pegar, porque a W na B, que é onde o Steam cobre e o AW ainda não bombear beleza, Elixão, ó que round bom, ó mano, o 5 ele vem cutucando, né o 5 ele já vem 100 mil, ele vai, ó ele vai, tá com a C4 e aí, ó lá já fala, tem aqui, tem aqui me ajuda um pulou pra base o Elixi consegue a kill tem mais uma kill do Elixão da massa foi no professor no bolso no bolso no bolso 6x6 o time da Liquid vai abrir um ponto de diferença beleza não, é triplo a W Fallen Elixão e Steel de a W avança o Fallen e o Naft tinha avançado no escuro rola uma trocação agora a trade fica muito boa pro time da da nave ou da Liquid da Liquid ou da nave o Steel tá chegando né a trocação tava boa foi guloso velho foi guloso não precisava ter morrido ali o que ferrou ali foi a gula né já vou eu vou eu vou ó toma que isso calido lido 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 como um cartão de visitas 8 a 6 o Bumbla tá com 16 de HP olha aí ó que isso hein nossa senhora e tamo chegando hein velho já chegamos aí ultrapassamos a marca dos 90 mil na triboneira tamo junto viu todo mundo aí que tá chegando todo mundo que ainda não que ainda não chegou né tamo junto ai olha o time agora acertou é 3x1 é só o Bumbla pode ficar tranquilo tava com pouca vida tô aqui viu Bumbla vai tentando achar alguma coisa perfeito já fica com a HE na mão vem perfeitinha perfeito não vai ter tempo mais de puxar a HE derruba puxa logo é bala derruba a 2 o time toma a HS olha o NaFly do céu pelo amor de Deus beleza NaFly beleza 4x1 de algum jeito o jeito foi dado aí pelo time da Liquid o pistol é nosso não tem muito o que o homem fazer aí não uma bala né o Spalder o FJ Vitorino Cesar Igor Grimado 10x6 ficou legal aqui hein é o estilo tá só esperando agora como veio a smoke CT ele vai esperar um pouco ele vai poder ele vai esperar um pouco já faz a smoke vem faz esse fakezinho barato aí na varanda não sei se a rapaziada vai cair ou não vai eu sei que tem dois jogadores pra dentro da B o Perfecto já pegou a informação não sei se ele vai não sei se ele não vai foi pega aí a primeira kill um chave bem difícil aí é guardou aqui ó aqui sem maldade morreu os dois três sem tirar uma arma sem fazer nada cara um sapo fpn eu unisse a 10 a 6 para gente tomamos forçado tomamos armado beleza professor beleza professor né meio que recuou até para chamar atenção se viesse alguém tentar cobrar o símbolo tá ali o bumbum avança tinha avançado pela parte da varanda o Fallen devolve no bumbum é 3x3 ainda existe o mundo não 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 desiste não velho não desiste o professor não ainda existe o mundo Green tá só de olho no mês 50 segundos antes de dois primeiro mapa e o rato Eric o Tonhão bacana o Ian CS o qualifel muito obrigado senhores o Zemag Pedro Caio Green tem que acreditar até o final tem pouco tempo para trabalhar 15 segundos o flote já tá chegando por trás não é o primeiro que isso cara olha o spray trans e quem vai se aproveitar disso é a nave bem a primeira aqui o consegue o Grim para cima do bumbum tá bom tá aí assim vai esperando a passagem o time tem smoke ainda para fazer fez é É, passou, legal Ah, C4, já Beleza, Elinji Hum, ele tinha se infiltrado no meio de dois O Simple tá vivo ainda Com 17 HP, C4 plantada O Grim tá na parte ali da Nilb Tem o NaFly que tá no carro Olha o NaFly Que isso NaFly? Que isso NaFly, calma Aí abrir junto, abrir junto pra voltar pro jogo Aí não pode deixar vacilar Olha, já tomou o HS Mas devolve o HS O bot tá com 9 de HP Não acredito, cara 14 NaFly 10 Liquid Presente Não, ele taxa, viu? O homem tá tentando O homem tá tentando 19 barra 16 O homem tá tentando 14 a 10 O time da nave virou O time da nave embrasou O Bundla, Leleque, consegue 3 kills os dois Por uma só contra o Bundla 3x1 Vai chegar no 15º round Cara, aqui Esse jogo Tudo mudou, né, velho? A partir ali de Daquele lance lá, né, velho? O jogo tava indo Tava indo Tava indo O jogo deu uma Um turnaround, né, velho? Tudo errado Pois é 14 a 10 O Elis já acha Ainda sim, pô Acaba morrendo 15 a 10 Difícil Estragou o clima, né, velho? Porque tava Tava O TR nosso Não existiu, velho O TR nosso Infelizmente aí Ausente Pro TR nosso Da Da Liquid Nesse primeiro mapa A gente vai ter que voltar mais forte aí No segundo mapa Vamos ter que voltar mais forte no segundo mapa Ah, o bot levou o falho Na Fly Devolveu 4x2 Porque caiu na Fly Elige Green Green Elige Que dificuldade Que, né Desesperador O próximo mapa é inferno Então a Liquid Vai ter que ganhar A inferno Espero que eles consigam Resetar a cabeça aí Durante esse intervalo Fazer as bases Falar um com o outro Pra cantar Uma música Dar as mãos Porque Se voltar assim Pro próximo jogo Não vai adiantar, cara Melhor não voltar 3x1 34 segundos 26º round Me parece Último round Dessa Dust 2 Não, o Green Não conseguiu fazer nada Num jogo, cara Num jogo desse daqui Velho E tem sido recorrente Essa dificuldade Do Green De conseguir chegar Tem sido Tem sido Recorrente Infelizmente Já acabou Cara Primeiro Primeiro mapa Sem dó Nem piedade Deu nave Merecidamente Venceu Convenceu Ó O Steel Precisa voltar O Steel O Steel Sem gritaria Não dá Velho O Simple Bote no Bomb Perfecto Ainda na base 33 segundos Na calma Que tem colocado Uma boa vantagem Para o time da Liquid Esses rounds Mais calmos Tentando S-Casar Ou Me BR-Zar Não sei Vai de Me BR-Zada Ou S-Casada Ai Nossa Mas ficou Esse Smoke Ficou muito ruim Cara Olha esse Smoke Me BR-Zamos Porra Ainda o cara Foi humilde De matar Podia não ter matado E deixado Uma Flirt Que é importante 5x4 Vantagem Do time da Liquid Beleza Elijão Que beleza Cara Ó Essa Flash Hum Hum Não vamos olhar Memo Não vamos olhar Memo É sacanagem Não olhar Dentro do Bomb Vem velho Porra Olha Olha o estrago Que o Simple Fez Cara É É Que era o Simple Tá ligado Velho Acho que ele tem Uma aura Uma aura Que pode fazer falta Mas o importante É fazer o ponto 4x3 Estamos no jogo Corre ladrão Corre ladrão Ai velho Nossa senhora Quatro nave 3x3 3x3 Liquid Meu Deus Meu Deus Meu Deus Calma Tudo na mão do Enixem Corre ladrão O que é Que round Para perder Né cara Que que você está vendo Aí nos directs Do Instagram Ali minha Seis nave Quatro líquidos Onze rounds Aí o Bumbla Segura o professor O professor Tá O professor Tá triste Velho O professor Tá triste 3x3 3x3 1 de HP No Steam Nossa Ué Foi embora Foi embora Foi embora Não vai dar tempo não Cara Usar em bolts Quem que fez A matemática Do round Porra Faltando 12 segundos Tu foi embora Do bomb Inacreditável Counterterroristas Vem Ó lá Smokezinha Vem O galo doido Vai saindo do bomb O Bumbla Tá ali olhando Falou ó Bomb aí ó Vai ser plantada Daqui a pouco Ele já chega Pra tem Nossa Bumbla Beleza Grimm Lá vem o Perfect Ele é perigoso Viu Ele é perigoso Se os dois não aparecer Junto pra cobrar Vai Beleza Apareceram juntinho O 7x5 Tá ótimo hein Você tem Dois jogadores Do Bomb B Que tão com arma ruim Mas o Bumbla Ele é o melhor O pior jogador Do planeta Com as piores Armas do jogo Famas MP Foda-se UMP A arma é ruim Ele é bom Olha a UMP Aí do P-Vec Ai 9 segundos 9 segundos NT 8x6 Mas é condição De segurar De segurar de CT Então 9x6 Tá bom Olha o bot Que isso Abriu e rasgou O Fallen Velho Olha o Steel Tá no meio do nada Cobrindo bem Nossa Que pariu Meu irmão Nossa Sinop Cara Tava no meio do nada Bicho Caralho Velho Tava no meio do nada Uma bomba A bomba Tava no meio do nada A bomba Tava no meio do nada A bomba Tava no meio do nada Tava no meio do nada Ele é só Seis a nove A bomba Tava no meio do nada O que é Ele é só Sem poder ir Isso aqui tá 10x6 Cara, infelizmente Eu acho que isso aqui tá meio que Terminando como começou, né A cara do Grimm Aí o Steve foi matizadeado Nato mato primeiro, mato segundo Falem, coloca o Leleque no bolso Tamo voltando Tamo voltando O Grimm, eu acho que isso é o CS profissional O que eu tô fazendo aqui Cadê o Curry Cadê o Esponja Cadê o Júnior Cadê a alegria, né Cara, mano Ele deve estar tendo a pior experiência possível Foi esse mesmo rolê Beleza, Lijão Beleza, Lijão Beleza, Grimm Na Fly também Beleza, Lijão O cara tá no caminho de rato Que aparece só da cintura pra cima O Fallen acerta O cara fica com 20 Aí o cara só aparece a cabeça Que isso, Lijão Abri um pouco a mais Ó o Grimm O Grimm é bom ali, ó Já mato primeiro Na Fly mato dele É só o Simple 3x1 round é bom Tem que, né Apertar as mãos Jogar junto Não deixar o Simple tirar x1 Se ele jogar 3x1 Ele ganha Com 60 Acho que até com menos 60 de vida aí Se ele jogar 3x1 Ele ganha Lá vai ele pro primeiro x1 Ganhou o primeiro Lá vai ele pro segundo x1 Ó Lá vai ele pro segundo x1 3x9 O Simple pediu pra esperar ele Hum, o Elige mata o perfeito O Simple mata o Steel Tinha caído O Elijão consegue a kill Vem brigando 9 segundos Cai agora Tem que pegar Eles molotovaram Que jogada maravilhosa Ele molotovou a C4 Os cara não conseguiram pegar Aí ele jogou, velho Aí ele jogou, velho Pô, você acertou Dois tiros ainda Tá atirando Menos de 80 Nossa, velho Aqui acabou Senhoras e senhores Aqui acabou 15x11 Fallen vai guardar Junto Com a Fly Nossa Cara, teve Teve Uma situação Teve um cara da Twitch Lá da gringa Que eu tava Que quando eu fui lá Fazendo Beleza, Steel É isso, porra É isso Toda semana, né, cara Toda semana Beleza, Steel Não é Fic Vocês acham que tudo Que eu falo é Fic, né 15x11 Eu vou Eu vou lançar um livro de Fic E nele eu vou contar Toda a história Que eu falo Ai, ai É deles Ai, é deles Nossa, velho Eu não vou ligar Pro professor hoje, não Eu já tinha falado Beleza, Elige Calma Calma É o Leleque 93 de HP Elige na Fly Eles são, né Jogadores experientes Jogadores Senomados Jogadores que sabem Aí muito bem O que tão fazendo Eles vão jogar Juntos No tempo deles No seu tempo Rapaziada No tempo de vocês Exatamente Exatamente Não Quê? Legenda por Sônia Ruberti